Mundo grego, ah, leaderboard de evento diário, loja de evento diário, Zeus Pet de 4.400 mil, cheiro. O que é que é isso aqui? Ele tem 4 milhões de poder. Mais 15 novas missões para o evento, o GC limitado, correções de erro e atualização. O GC grátis? Como assim? O GC grátis, eu indico gratuitamente, mas o GC estoque... Eu acho que não tem mais disponível, cara. Basicamente, a pessoa tinha que jogar o jogo por 38 horas e também treinar Knuckles. Várias vezes, reivindica gratuitamente, você ainda não... Cara, será que ainda tem disponível? Porque aparentemente aqui não tem, galera, ó. Mais o GC estoque vindo nas próximas semanas. Então, eu acho que acabou. E aqui tá, gente, mas calma que eu tô com a minha roupa errada, tô com a minha roupa de lazinho do caçador. Calma aí, já volto, galera. E pronto, galera. Agora sim, a gente tá bonitão aqui com a nossa roupinha, que inclusive tá disponível na lojinha. Se você quiser ficar bonitão igual eu, é só passar lá no meu grupo, que inclusive tá na descrição do vídeo. E também quero muito agradecer vocês, galera, que a gente chegou nos quase 43 mil inscritos, gente. No momento desse vídeo aqui, a gente tá com 42.800, tá muito pertinho dos 43. Muito obrigado, de verdade, todo mundo tá se inscrevendo. E vamos embora ver esse negócio desse mundo grego. Que eu tava pedindo o dono do jogo aí faz tempo pra poder lançar mundo novo e... Uai, é esse aqui? Eu achava que era lá. Eu achava que era lá no mundo de dinossauro, não acredito. Então, tipo, lançou mundo novo, mas não é muito... Opa, top 50 PVP ganha. Como assim mil, 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 mil? Cadê o número de quantos que ganham? Ah, ganharam mil. Ah, esse pessoal aqui é o pessoal que fica competindo com outras pessoas. Ai, mas demora muito pra chegar aqui, hein? Ah, não, eu não vou tentar pegar esse negócio aí, não. Mas, ó, sobre o mundo novo que, no caso... Opa, que eu vi que tem um negócio ali diferente. Calma, volta, volta, volta pra praia. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, não, é o pet do cara dourado. Eu achei que o rei seria, tava dourado. Ah, tá, galera, me confundi. Vamos vir aqui pro bunker agora. E, aparentemente, cara, não tem mundo novo dentro do jogo. Cadê o mundo novo? Cadê o mundo novo? Tô esperando. Mas, pelo menos, chegou aquele mundo ali da Grécia, né, galera? Vamos chegar lá no mundo da Grécia pra ver o que que tem de bom lá. Inclusive, tem aqueles eus pets de 4 milhões. Deixa eu ver aqui o meu pet mais forte de todos. Opa! O que que tá escrito mil no meus pets? Meus pets não tem mil, não, viu? Meus pets não tem mil, não. É isso aqui, cara? Que isso, cara? Esse jogo tá bugado. Ó, mil. O nome do meu pet é mil. O nome do meu pet é mil. O que 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 tá acontecendo? O quê? Ah, não acredito. Ô, galera, meu time de ratinho da sorte. Mentira. Mentira que o meu ratinho virou minhoca. Não acredito aqui. E tá com o nome de rato e virou... Ah, não. O que que tá acontecendo? Dona do jogo, você está estragando o nosso jogo. Calma aí, eu quero entender o que que tá acontecendo. Eu não acredito que o meu hamster virou minhoca. Eu não tô acreditando. Ó, pra começar aqui, o meu hamster eu peguei nesse egg aqui, cara. E olha só isso daqui, galera. Olha os pets, cara. Tem o gato, o cachorro, a vaca e o rato. O rato. É uma minhoca, cara. Mas tá bom, cadê o equipe? Opa, calma aí. Ô, tem um monte de pets diferentes. Deixa eu ver aqui o que que mudou, galera. Pra começar, com o meu triceratops, blue e rainbow e arco-íris aqui. Simplesmente, o nome dele agora é mil. O nome dele é mil. Virou mil, né? Tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê? Aí, o esqueleto rex aqui tá tudo... Opa! Esse aqui também virou mil. Esse aqui... Virou mil também. Deixa eu ver mais o quê. Ó, tá bugado. Esse aqui também virou mil. É todo mundo mil, galera. Ó, tudo pet mil, 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 mil. Deixa eu ver mais o que que tá diferente aqui, gente, ó. O rato. Ah, não. Eu quero muito ver esse rato. Aqui, gente. Lá no meu time, ó. Ratinho da sorte. Vamos equipar aqui pra ver aqui rapidinho? Porque não tem condição, não. O meu rato virou uma... Não acredito. Não acredito nisso. Gente! O meu ratinho virou um monte de minhoca. Ô, não. Não acredito, o dono do jogo. O dono do jogo tá me trolando, galera. Não é possível. Olha só. Os outros pets tá tudo normal. Tipo, gato, cachorro, vaca. Realmente, é os pets mesmo, ó. Slime, urso, raposa, cervo, esquilo. Tua textura mudou. Mas, assim, tá tudo a mesma coisa. Por que que o meu rato virou minhoca? Eu tô tentando entender. Eu tenho que mudar meu time agora. Minhoquinha da sorte, a cobrinha. Ah, não tô acreditando. Olha só a minha minhoquinha da sorte. Ah, não, cara. Que trollagem. Não acredito. O meu time de ratinho da sorte tá diferente, gente. Mas vamos colocar aqui o dino da vitória. Que não é mais dinossauro, né, galera? Agora é tudo mil. Ó, tudo mil. Mil, 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 mil. Tanto de mil aqui atrás. Aí deixa eu tirar aqui os pets, senão a gente não vai enxergar nada. E vamos ver esse mundo aqui da Grécia, galera. Porque o meu pet mais poderoso de todos, ele tem 552 mil de poder. E tem aquele Zeus lá com não sei quantos mil. Opa. É difícil ganhar de você, hein, cara. Nossa, você tem 55 quinquilhas de poder. Zeus. O quê? E aquele negócio lá de braço? Vamos ver se mudou aqui, galera. Porque antes tinha aquela caixa de esmeralda. Ela vinha uns braços meio fraquinhos. Bem impossível de pegar, né? Vamos ver se o dono do jogo mudou, ó. 1% de chance de pegar. Tá a mesma coisa as porcentagens de pegar. E aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê? Onde que eu vejo a chance de cada braço, cara? Onde que eu vejo a chance de cada caixa? Ih, o dono do jogo tirou. Ele tirou. Ah, não. Aqui, ó. Porcentagem. Aqui, galera. Tá vendo? 0.000000. Porque ele não quer que ninguém pegue. Ele não quer que ninguém pegue. É só ele que vai ter. Pronto. Esse aqui também é impossível. Ó, 0.001. E esses aqui nem valem a pena pegar. Aqui não é tão poderoso, não. Enquanto isso, já vamos ficar aqui treinando. É verdade, galera. Qual será o treino que mais vale a pena aqui, ó? Esse aqui dá 700 por soco, no caso. Aí tem aqui o treino de força da mão. Que dá quanto, hein? Preciso de ter muita força pra poder usar aquilo ali. Isso aqui é o quê? É os pets? Opa! Opa, opa, opa. Eu tô com 25 tickets. Eu preciso de... Que isso, cara? Eu preciso de 9.000 pra pegar um pet? Que isso, hein? Aí não quer que pegue os pets, não, hein? Aí não tá querendo que pegue, não, hein? Mas os pets é poderoso, né, galera? Que isso? 550.000 de poder. E as missões aqui, no caso, a gente ganha 50 tickets. Então, pra juntar 9.000 vai demorar muito. Os eventos aqui tem esse pet aqui que é 100.000 de poder. É 0.01%. Ah, pra mim não dá diferença que eu tô com os pets aqui muito forte. E o único treino que tem disponível aqui... Ah, não, ó. Tem o treino de punho. Treino de bíceps, tá, ó. Mais 200 por toque. Mais 200 por levantamento. Aí esse daqui, no caso, é 700. Então esse aqui é melhor. E esse de força da mão aqui, eu não sei. Vamos treinar tudo, galera. Vamos ver qual deles que é melhor. Primeiro vamos treinar com esse daqui. Já deixando o treino automático de mãos. Pronto. Ó, aqui a gente já pega o treino mais pesado de todos, ó. Quanto que a gente tá treinando, ó. Por que aqui não tá mais subindo o número? Ô, dono do jogo, tirou o número pra gente poder saber quanto que a gente tá treinando, cara? Não acredito, mas pelo que eu tô vendo, tá treinando 6 de cada vez, ó. Ó, 64 vai pra 70, pra 76 agora. 81 vai pra 87. Isso, 87 agora é 93, 99. Isso, isso. Tá treinando mais ou menos de 6 em 6 ali. Eu não sei se é 6 trilhões, eu acho que é 6 trilhões. E vamos ver esse treino aqui de punho, galera, ó. Ali tava 6 trilhões e aqui tá... Aqui aparentemente, cara. Será que tá mais rápido, ó? Aqui tá de 1 em 1, só que tá bem rápido, ó. Olha só, a gente já tá com 67, 70, 80, 90. Agora vamos ver o treino de punho... De punho não, treino de bíceps aqui, ó. Calma, eu preciso pegar força primeiro. Vou pegar aqui, pronto. Aí deixa um treino automático de bíceps. E a gente precisa de 6 bilhões pra pegar esse peso aqui. E esse peso aqui tá dando conta pra gente, ó. Ah, esse aqui tá muito lento. Olha isso, tá indo pra 5. Tá indo de 2 em 2, ó. E olha a velocidade. Ah, não, esse aqui tá muito lento, cara. Ó, de 2 em 2, ó. Vai pra 12. Vamos ver esse daqui, galera, ó. Esse aqui vai pra 13, 15, 16. Ó, esse aqui tá mais rápido. Mas eu tô achando que o melhor de todos aqui tá sendo o de mão. Que vai, ó, 6, 6. Ó, mais 6, 6. Eu acho que esse de mão aqui tá bom. O que vocês tão achando? Tá achando que esse aqui tá mais rápido de todos. Vamos ver aqui se a gente tá com o mais pesado de todos, ó. Fica o mais pesado, ó. Pronto. Agora a gente tá treinando bastante. E já estamos com quase um quinquilhão. Não, um quinquilhão não. O quê? O quê? Tem até o Kratos. O Kratos. Olha só o Kratos, galera. Eu não acredito. Eu não acredito, Kratos. Ah, mas eu vou ganhar do Kratos, galera. Nossa missão aqui é ganhar do Kratos. Kratos, carequinha, eu vou ganhar de você. Aqui, gente. Tamo em cima da carequinha do Kratos. Essa carequinha aqui vai deixar como, galera? Meu sapatinho brilhando. A carequinha dele tá brilhante. Ó, vou ficar bem assim no meio da carequinha. Vamos lá, treinando em cima da carequinha do Kratos. Olha só os outros. O Hércules! O Hércules, galera. Que é aquele fortão, cara. Quem será que é mais forte, galera? O Hércules ou o Sansão? Eu não sei. Qual dos dois será que é mais forte? Não sei. Já pensou em colocar os dois na cara de braço pra ver qual que é mais forte? Cara, eu chuto. Deixa eu pensar, cara. O Hércules, ele é forte. Mas o Sansão também é muito forte. Só que o Sansão, se cortar o cabelo dele, ele fica fraco, né? Mas se o Sansão tiver cabeludo, aí ele é forte. A gente se transforma em pedra. Então a gente tem que olhar pro chão. Opa, não vou olhar pra você, Medusa. Opa, vou olhar rapidinho. Opa, deixa eu ver se ela... Deixa eu ver como é que ela é. Opa, deixa eu ver se é rápido. Opa, 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 ih. Ah, então você que é a Medusa. Mas a gente não tá virando pedra, né? Então não tá funcionando aqui os poderes dela. E ela tem esse cabelo de serpentes aqui, ó, galera. Ela é bem assustadora. Eu não vou querer enfrentar ela, não. Eu vou enfrentar você sim. Vem cá, que eu vou ganhar de você, ó, Safaiosa. Vem cá, Safaiosa, me enfrente! Suas serpentes não são palhas para mim. E ganhamos da Medusa. E ganhamos duas chaves silver. E mais quantas de vitória a gente ganhou? O quê? Só cem! Só cem troféus! O quê? E cadê? Onde que eu tiro esse pet aqui? Por que aqui eu ganhamos só cem? Ah, mentira, cara. Ah, não, não acredito nisso, não. Não, ganhamos só cem. Pra ganhar dela. Ah, se eu ganhar do Ecos, eu ganho um. Pronto. Ah, não, se bem que eu tô com o meu time de pet da vitória. Isso é impossível. Meus pets tudo que encantamento de winner 3 aqui. E a gente só ganhou cem. Hum, nossa, e a gente precisa de 3 milhões pra pegar o Zeus. Hum, então esse aqui que é o Zeus que tem 5 milhões de poder, cara? Mas ele é 0.000... É. Será que alguém tem esse pet do mundo inteiro? Eu acho que ninguém pegou esse trem ainda não, viu? Porque tá difícil, viu? Que é isso, dono do jogo? Tá crem que ninguém pega o pet, não? Esse aqui também, ó. 0.0006%. Ai, ai, ai. Eu quero ver se os pets daqui é bom. Tá bom, vamos juntar um pouquinho de vitória aqui, galera. Vamos continuar treinando aqui rapidinho. Ah, inclusive, eu já tô com meus pets de trem, não é isso? Tô com os pets mais poderosos de todos. É o melhor pra gente poder treinar. O que mais que ajuda a gente a treinar rápido? Deixa eu pensar aqui. Opa, o que que é isso aqui? Mil? Uai, galera, o que que é o mil? Deixa eu olhar pro mil. Vamos pro mil e... Ah, aqui que é o mil. Agora é tudo mil. O dono do jogo queria economizar nas palavras, galera. Colocou tudo mil. Aí colocou mil, mil, mil. Aí o nome do pet tudo é... É mil, 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 mil. E o nome dos mundos é mil. O nome da Grécia é mil. O nome dos deuses é mil. E tudo é mil agora. E é isso. Agora a gente vai ficar aqui treinando. A Medusa tá dando muito pouquinho de vitória pra gente, ó. Só 25. O Kratos já dá 625. Oh, e por que que o Hércules é o mais fraco de todos? Isso não faz sentido. Se o Hércules é o mais musculoso... Aonde que Zeus é mais forte do que Hércules? Isso não faz sentido nenhum. Zeus tem o poder do trovão. Poseidon tem o poder da água. Mas, tipo, o músculo do braço deles não vai ser mais forte que o músculo do Hércules, cara. Só que, assim, o Poseidon, ele consegue controlar a água. E também os animais que habitam a água, né? E o Zeus, ele controla o selâmpago, né? Os trovão, ó. Tá até com o trovão aqui na mão. Que, inclusive, tem até aquele filme, galera, que é Percy Jackson e o ladrão de raios, né? Que ele rouba, tipo, o trovão de Zeus, assim. E aí ele fica muito poderoso. Isso aqui tá estranho. Aonde que a Medusa tem mais força no braço do que o Hércules? Isso também não faz sentido. O Kratos... É, o Kratos, ele é bem forte, né? Será que o Kratos é mais forte que o... Eu não sei. Mas vamos ganhar aqui do Hércules também. Se bem que ele só dá um troféuzinho pra gente. Então, tipo... Ah, nem vai fazer a diferença. Ó, ganhamos 4 vitórias só. E o Kratos, a gente já consegue ganhar dele? E ele tem 758... Ah, não consigo ganhar. Aí, tá vendo? O Kratos é muito forte. Não tem como. Tá bom. É. Vamos deixar aqui treinando. Vou ter que ficar aqui muito tempo. Ah, gente. Uma coisa que eu tava esquecendo que tá deixando a gente fraco, ó. É que a gente esqueceu de colocar o braço, né? Que com o braço aqui a gente vai pra 3.7 quadrilhões de força. Só que pra ganhar do Kratos, a gente precisa de 872 quadrilhões, cara. E o... O quê? Esse Poseidon aqui é o mesmo que tava naquele mundo da água. Ô, dono do jogo. Tá com medo de fazer personagem novo? Vai tá usando os personagens antigos. Que esse aqui eu já vi antes já. Esse aqui já tava no jogo. Inclusive, ele era o mais forte de todos. E agora chegou outro que é mais forte que ele. Qual será que vai vir depois, hein? Não sei. É. Tá bom, né? Vamos continuar aqui treinando. Cadê? Por que o meu treino parou? Treina, carinha. Treina. Ah, tá. Minha internet caiu. Galera, acabei de descobrir o melhor treino, ó. Olha só a velocidade que tá subindo, ó. 20.8, 20.8, 20.9, 21. Tá vendo? Só que, se a gente treinar aqui, por exemplo, ó. Aí vai, ó. 21.5, 21.6, 21.7, 21.8. Tá vendo? Sendo mais rápido, ó. Na junta. Então é isso. Vamos treinar aqui até a gente conseguir derrotar aqueles carinhas ali. E prontinho, galera. Já estou aqui de volta. Vamos treinar aqui um pouquinho. Olha só, galera. Mais um golpe. Outro golpe. E pronto. Já estamos com um quinquilhão de força. Exatamente. Agora a gente já consegue ganhar do Kratos, galera. Vamos vir aqui ganhando o Kratos rapidinho. Ele que tem 758 quadrilhões de força. A gente tá com 980 quadrilhões de força. Mentira. Eu tô com um quinquilhão. Por que que quando eu enfrento ele, aparece que eu tô com 980.6... Não. Isso aqui é mentira, galera. Isso aqui tá errado. Tá mostrando a força errada ali. Eu não sei porquê. Mas, ó. A gente já pegou 5 mil troféus. Então a gente consegue... Ó. Tem esse aqui que custa 6 mil. Esse aqui que custa 225 mil. Ó. Mas aí que eu te pergunto. Por que que colocaram esse mundo? Onde a gente tem que pegar... Aqui, ó. Onde a gente tem que pegar 55 quinquilhões de força. Vocês tão vendo, né? 55 quinquilhões de força. Aí agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Se a gente sair dali... Vocês podem ver que o chefão daqui, ó. Ó. Esse aqui pede, ó. Pede 41 bilhões. Tá vendo? Tá pedindo pouquinho. Ó. O outro chefão aqui. O mais forte desse mundo aqui, ó. Ele só pede 1.7 quadrilhões. É bem pouquinho. O mais forte desse mundo aqui. Ele tá pedindo 1.4 quinquilhões. E aqui do último mundo de todos do jogo. O chefão, ele pede 207 quinquilhões pra ganhar dele. E tem esse aqui que pede 62 quinquilhões. Inclusive, eu já consegui ganhar desse carinha já. Porque esse mundo aqui, ó. Tem um treino que ele é muito bom. Que dá bastante evolução pra gente. Que no caso é aqui no bunker. Ó. A gente pega esse negócio aqui, ó. E a gente fica aqui treinando, ó. Isso aqui, ó. Dá 250 trilhões cada levantamento. Tá vendo, galera? Isso aqui é muita coisa, ó. A gente evolui muito rápido. E guardem esse número. O chefão mais... Ó. O segundo mais forte. Ele pede 62 quinquilhões. Enquanto o mais forte de todos pede 200 quinquilhões. E agora vamos lá no mundo da Grécia pra poder mostrar pra vocês. Que tá muito desbalanceado isso. Porque, assim, o pessoal sai aqui do ginásio espacial. Onde o treino é bem fraquinho. E, assim, o chefão mais forte de todos é 41 bilhões. E aí eles pensam o quê? Nossa, vou jogar esse evento aqui, ó. Tem um evento aqui do Zeus aqui. Que o patch tem 4 bilhões de poder. Aí a pessoa entra aqui pra poder jogar. E simplesmente, quando ela vê aqui. Que pra poder derrotar o Zeus, ela precisa de 55 quinquilhões, cara. É basicamente o que pedem no último mundo do jogo. Então isso aqui tá muito desbalanceado. Eu acho que deveria ser, tipo, 55 quadrilhões. Porque quinquilhões é muita coisa. Eu fiquei aqui praticamente uns 40 minutos treinando. Só pra pegar um quinquilhão de força. Então, pra gente chegar em 55 quinquilhões. Eu ia ter que ficar aqui umas... Deixa eu ver aí. Ah, 40 minutos mais ou menos. Pegar um quinquilhão. Aí, gente, por pegar 55. A gente vai ter que ficar aqui mais ou menos... Umas 40 horas, galera. A gente ia ter que ficar aqui umas 40 horas. Dá, tipo, mais ou menos dois dias farmando sem parar. E olha que eu tenho aqui os melhores pets de todos, gente. Tô com 30... 35 pets equipados de 30... Por que que não tá com 36 pets equipados? Deixa eu equipar outro mil aqui, galera, ó. Cadê aqui, ó. Um mil. Vou equipar aqui um mil. Pronto. 36 de 36 agora. Ó, mil. O mil foi equipado. E tá um pouquinho desbalanceado, ó. A gente não consegue ganhar do Poseidon aqui. Eu ia ter que ficar mais ou menos, ó. Ele tem 24 quinquilhões de força. Então, a gente ia ter que ficar mais ou menos aqui 24 horas treinando. Cês tão entendendo o nível de absurdo disso aqui, gente? Muito difícil. Ai, ai. Mas foi onde a gente consegue ganhar aqui do Kratos. Vamos ganhar um pouquinho do Kratos pra gente poder ver quanto que tem de poder. Cada pet descida aqui, galera, ó. Vamos ganhar aqui do Kratos rapidinho. Vou fazer o seguinte, gente. Vou deixar aqui no treino automático um pouco. Pra gente poder juntar bastante. Porque a gente tá aqui com 7 mil. Vamos juntar aqui... Vamos juntar um pouquinho. Vou ficar aqui derrotando o Kratos aqui, ó. Vamos deixar aqui no luto automático rapidinho com o Kratos, galera. E pronto. E daqui a pouco, quando eu tiver com um monte de vitória, eu volto. Tá bom, galera? E prontinho, galera. Depois de derrotar o Kratos aqui um bocado de vez. Já estamos aqui com 242 mil troféus. Vamos conseguir abrir um montão de coisa. Vamos conseguir abrir, ó. Um descida aqui de 225 mil. Ai, mais alguns desse aqui. E um óculos desse daqui também. Tá bom, galera? Eu acho que já vai ser suficiente. Vamos juntar 250 mil aqui, gente. Vamos ganhar dele aqui mais uma vez aqui. Só pra pegar 250 mil. Ó, 245. Só mais duas vezes, galera. Vamos ganhar dele aqui só mais duas vezes aqui rapidinho. Aê. Agora só mais uma vez, na verdade. Só que, na verdade, tem uma coisa que tá me deixando um pouquinho nervoso, gente. Olha só. A gente tá com 247 mil 604. Sabe por quê? Porque a gente ganhou desse carinha aqui uma vez, ó. Mas calma aí que a gente vai ganhar dele de novo, ó. Calma aí, galera. Vocês vão ver. Eu vou resolver o problema aqui, ó. Fica vendo. E prontinho, galera. Problema aqui praticamente resolvido. Porque agora a gente tá com 248 mil troféus. Não tem nada aí com aqueles números aqui quebrados aqui assim. Ó, tá tudo bonitinho agora. Um monte de zero. Agora se a gente vem aqui, galera. Vamos começar do pior pro melhor. Daí primeiro a gente só vai vir aqui. Colocar o nosso time de ratinho. Não é mais ratinho da sorte. Ô, gente. Meus hamstis, cara. Ô, parece que é de implicância, né, galera. Porque, tipo assim, eu montei um time de ratinho da sorte. Eu não quis um time de cachorrinho da sorte. Nem de vaquinha da sorte. Nem de gato. Eu fiz o ratinho. Daí o cara vem... Transforma o rato em minhoca. E deixa com o nome de rato ainda, cara. Isso não faz sentido nenhum. Isso aí é propaganda enganosa. Porque a gente foi atrás de montar um time de ratinho. Para depois vir atualizar e fazer... Não tem condição. Só pode que o dono do jogo tá assistindo o vídeo. E tá morrendo de rir de mim. Porque toda vez ele fica me trolando, cara. Mas tá bom. Vamos lá ver o que a gente vai ganhar agora. Primeiro só vamos vir aqui, galera. Usar algumas poções aqui, ó. Vamos usar uma poção de vazio. Uma de dourado. E uma de sorte, galera. Agora a gente vai vir aqui. E vamos girar um egg só aqui. Veio, no caso, um espadachim raro. Ele tem 20% de chance de vir. E tem esse daqui que é 0.1%. Ah, eu quero pegar esse de 0.1, galera. Vamos lá tentar pegar esse daí. 0.1%. 0.1%, ó. Espadachim, eu quero comandante espartano, cara. Eu quero comandante espartano. Ó, tá vindo só espadachim toda hora. Mas não, eu quero um comandante, cara. Por favor. Cadê, joguinho? Por favor, nunca te pedi nada, cara. Ô, gente, não tá vindo. Não tá vindo, não. Então deixa pra lá. Vamos vir aqui agora, galera. Girar uma vez aqui também. Opa, veio um ciclope. E também tem a medusa aqui que é 0.1%. Não vamos olhar o poder ainda. E vamos girar aqui agora uma vez. E aí, tipo, a gente não consegue mais girar aqui. Mas pelo menos veio um vulcano lendário, galera. De 20% de chance. E vamos ver aqui o poder de cada pet, galera. Pra começar, que a gente ganhou o monte de espadachim. Espadachim, ciclope e vulcano. Espadachim, ciclope e vulcano. Vamos olhar um por um, galera. O espadachim é esse daqui, que tem 135 de poder. Nossa, é bem fraquinho. Olha isso, galera. 135, 180. Tá, já vou começar excluindo todos esses espadachim aqui. Porque eles... Ué, o que que... Não, eu quero apagar aqui, ó. Ó, cliquei pra apagar. Isso, eu quero apagar esses espadachim aqui tudo, ó. 180 de poder, cara. Tá muito fraquinho, galera. Poxa, não vale a pena, não. O ciclope tem 245. Só isso, ciclope? Que isso? E o vulcano tem 1.300. Ó, o vulcano já é mais forte, hein, galera. Ó, o vulcano já tem 1.300. Vamos excluir todos esses aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. E esse último aqui, a gente precisa de simplesmente, cara... 3 milhões de troféus. É muito difícil. E será que tem quanto de poder, hein? Ó, tem o Ares, tem o Hermes. Um é 50, o outro 49. E esses aqui... Opa, essa conta tá errada. Essa conta não bate. Porque se tem 1 de 50% e 1 de 49, dá 99%. Então tem que ter 1% dividido entre os outros pets. E não tem 1% aqui dividido, ó. No caso, era pra ser, tipo, 0.5% nesse e 0.5% nesse. Mas o dono do jogo colocou 0.02. Isso aqui tá... Essa conta tá errada, dono do jogo. Você não tá muito bom de matemática, não. Essa conta aqui também não bate. Porque se tem, ó, 1 de 50, 1 de 30 e 1 de 20... Isso aqui já dá 100%. Então por que que tem esse daqui? Essa conta também não tá batendo. Essa aqui também não é a mesma coisa, ó. 50 mais 30, 80, mais 20 e 100%. Como que vai ter 100.1%? Isso não existe, cara. 100% já é o limite, já é o total. Aqui a mesma coisa, nossa. É, enfim, né. Isso não importa muito. Até porque eu não vou conseguir resolver isso. Dando o jogo que acabou fazendo errado. Mas tá bom. Pra gente juntar 3 milhões de troféus... A gente tem que ganhar do Zeus. O Poseidon, ele dá 15 mil de troféus. E eu imagino que a gente não consiga ganhar dele, quer ver, ó. E exa... É, a gente definitivamente não consegue ganhar dele. E também tem aqui o Zeus, galera. O Zeus, a gente precisa de quanto fosse pra ganhar dele? 55.8 quinquilhões. E quanto será que a gente ganha de troféu quando ganha dele? Porque, tipo, não tá dizendo quanto que a gente ganha. Simplesmente colocaram mil. Mas é mil o quê, cara? Tá tudo bugado esse jogo. Ô, gente, esse jogo fica atualizando aí. Fica lançando umas doideiras, viu? Vou te contar. O que que tem aqui? O que é isso aqui? Ah, aqui é onde a gente compra os negócios. O quê? Romano ou 1.500? Ah, engrenagem rara, 250. Com 250 a gente consegue 5. Quantos a gente tem? Eu tenho 25 só. Ah, mas com 25 a gente consegue vir aqui, ó. Aí vem aqui, no bilhete aqui a gente já tem. Aí a gente vem aqui girando, ó. Ó, tem um diário grátis ainda. E veio o azul. Quantos azuis a gente já tem? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. A gente já tá com... 400 azul. Isso, bora montar um azul aqui, gente. Vamos girar aqui até conseguir um azul. Opa, primeira vez! Primeira vez que a gente pega uma roxa! O quê? Primeira vez! Olha isso, galera. Agora a gente tem uma. A gente precisa só de 100. Só de 100. Só falta mais 99 pra pegar um pet de 240 mil, que nem é tão poderoso assim. Então vamos continuar girando, ó. Tem giro grátis aqui. Não. Tá, vamos continuar girando. E até que enfim. Veio aqui, galera. Não tava vindo azul. Tava vindo só verde. Vamos ver agora, ó. Tá faltando... Ah, não. Tá faltando 75. Eu só tenho 11 bilhetes. Olha só, galera. Só fica vindo verde, ó. Tá vendo? Verde. Ó, vamos girar outra vez, ó. Vai vir engrenagem verde de novo. E olha que azul era pra ser mais fácil. Mas só fica vindo verde. Eu não sei se pra vocês também só fica vindo verde. Mas pra mim, olha isso. Ah, até que enfim. Mais 10. Então tá faltando agora 65. E nós temos 8 bilhetes, galera. Vamos lá. Continuar girando aqui. Olha, verde de novo. Mais uma vez veio verde. Quer ver outra vez verde? Eu sabia. Mas pelo menos veio 3, né? A gente só tem mais 5 bilhetes. Veio verde. Opa, veio 5 verde dessa vez. Então tá bom. Vamos ver agora. Verde de novo. Olha, tá vindo de 15% verde, mas não vem o de 25% azul. E de novo verde. Ah, não tem como. Eu vou conseguir um monte do pet verde e o azul não vou conseguir nenhum. Olha só, gente. Um monte de sequência de verde. E agora o nosso último ticket. O que será que vai vir? E veio 5 azul. Boa, agora tá faltando 60, eu acho. Vamos conferir aqui, galera. Exatamente. Tá faltando 60. Enquanto o verde aqui tá faltando 7, 157. É, também tá bem perto. Vamos vir aqui agora também, dar o nosso giro diário. Já pensou se a gente ganha esse pet aqui, ó? Chefe steampunk. E ele vem com o melhor amigo 7. Um encantamento muito forte. E a gente tem 3 chances de pegar ele. Vamos ver se vem. Na nossa primeira tentativa veio... Opa, 5 tickets. Boa. Na nossa segunda vez, galera. O que será que vai vir no nosso giro da roleta diária? Veio 86%. É porque é muita chance de vir também, né? E agora, a última vez, será que eu venho o pet de 0,0000001% e ticket todas as vezes? Até porque, né? 80% antes de vir ticket. Aí não tem como. Agora a gente vem aqui pra ver a missão que tem que fazer... Pegar 1500 eggs. Ah, isso vai dar muito trabalho. Então só vamos vir aqui e girar o que a gente tem aqui, galera, ó. A gente tem 15 bilhetes. Então vamos lá. E no nosso último bilhete aqui, depois de girar bastante, acho que ainda tá faltando 45 do azul. A gente só tá ganhando esse verde, né? E aqui a gente consegue ver que tá faltando 30 pra gente montar esse gatinho azul aqui. E agora tá faltando 3... Ah, 83... 133, eu acho. Acho que é 133 pra gente poder conseguir montar esse daqui. E esse aqui tá faltando 99. E agora o que a gente precisa, galera, é ficar treinando bastante, bastante, bastante. Eu achei que o melhor treino é esse daqui de junta. E aí depois de treinar um monte, a gente vem, ganha um monte de vez desses eus aqui. E depois disso, vamos em busca desses pets aqui, galera. Peraí, a gente vai ter que juntar muito troféu. Então o que que eu tô pensando em fazer, ó. Vou deixar o PC farmando a madrugada todinha, a noite todinha, vários dias seguidos vou deixar aqui farmando. Pra depois a gente vir aqui e girar milhares e milhões e bilhares de trilhões de vezes em busca desses pets aqui. Super ultra mega raros. Imagino que, tipo, pouquíssimas pessoas do mundo vai ter. Ou talvez ninguém do mundo vai ter. Assim como aquele pet lá do caranguejo que a gente pegou quando tinha o evento do Poseidon. Aqui, gente, ó. O Rainbow Glitched. Que só existe... Não tá mostrando quantos que existe no mundo. Mas por que que não tá mostrando? Mas enfim, ele é muito raro. Se não me engano, era 0.0001% de chance de vir. E nós conseguimos. E também não lançou mundo novo, né? Depois daquele mundo dinossauro. Então não tem muito o que a gente fazer por lá. A gente vai ficar por aqui mesmo. E depois que eu jantar um montão de troféus, a gente vai vir aqui. Eu vou voltar, vou pegar aquele pet ali com vocês. E a gente vai ver se ele é tão poderoso igual eles tão falando. Tá bom, galera? E é isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo.